e aí chaniquita e pegando fogo ainda derreteu a bichinha bagua infelizmente perdeu uma maquininha pegou ali de baixo, cara de baixo, cara você tá gravando por favor, sabe? Zé, aquele ali, aquele fogo ali na cara, ah, dos pistão lá dos Mengueira você sabe que tá perigoso aí agora, Zé? É, ó, como é que o bicho tá pegando aqui, ó os corpos de bombeiro mas já apagou aqui o Dinho e os barracão agora nós tá aqui pra encher os os caminhões dos corpos de bombeiro com água lá dentro queimou tudo queimou carro, tudo quanto é desgraceiro tava lá dentro queimou, uma parte do barracão já caiu pro chão a viatura da polícia tá lá embaixo só tá faltando a televisão chegar aqui que não chegou ainda só tá faltando a televisão chegar aqui que não chegou ainda já tá faltando a televisão chegar aqui que nãoISS o casal da polícia tá lá dentro queimou é só tá faltando a televisão chegar aqui que não foi